Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, hoje nesse vídeo vou mostrar pra você um site muito bom, muito interessante e legal que vai te ajudar aí você simplesmente respondendo algumas perguntas, exato, tá? Já vou deixar de cara aqui, deixar de cara bem uma observação aqui pra você que não vai ficar rico com esse site aqui, tá? Ele é pra você ter aí, fazer uma rendinha extra aí, num tempo que você tem aí, que tá meio de sobra aí, você vai ali nesse site, fica respondendo umas perguntinhas e vai sumando uma renda extra e vai ganhando, tá? Então vamos lá pra tela que eu vou mostrar pra você. Bom pessoal, antes de tudo eu tenho que fazer, né? Aquilo que todo mundo faz, que quando tu faz um vídeo a gente convida vocês a se inscrever no canal, tá? Então, claro, assim você ajuda também a gente aqui a criar sempre conteúdos novos, então clica aí se você gosta de renda extra, marketing digital, tá? Tudo relacionado aí, até muito hoje, a gente fala muito sobre inteligência também, inteligência artificial muito, sempre com assuntos estão em alta, estamos trazendo aqui tudo no canal, tá? Então se inscreva aqui se você gosta desses assuntos e claro, vamos lá pra tela pra mostrar qual que é esse site, como que ele funciona e como você vai fazer pra lucrar aí agora com ele, vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, já tô aqui na tela, tá? E você já vai digitar ali, vai fazer junto comigo aqui que nós vamos fazer um passo a passo, não acessei esse site ainda porque eu quero fazer junto com você. Pesquisa remunerada, tá? Então já diz, né? Uma pesquisa remunerada, você vai responder perguntas e vai ganhar com isso, tá? Então clica aqui nele, buscou ali, né? Então vamos lá, aqui já abriu o site, é esse o site que você tem que acessar. Aqui tem uma atenção, é porque o que acontece, esse site aqui, pra deixar bem claro, ele é totalmente gratuito como tá escrito aqui, mas muitas pessoas, algumas pessoas, claro, elas utilizam esse site às vezes pra fazer algum conteúdo pago na internet aí, né? Como do qual aqui, ó, teve pessoas que criaram um aplicativo denominado opinião remunerada pra cobrar as pessoas, ensinando como usar esses sites pra ganhar dinheiro com isso. Então não caia nesses golpes aí, fique ciente disso aqui, que isso aqui é um site que ele é gratuito. Então se você comprar um produto por uma plataforma, e lá dentro dessa plataforma tiver esse site aqui, já peça seu reembolso porque isso aqui é grátis, esse site aqui é gratuito, tá? Não é pra você tá pagando pra usar, tá? Então vamos lá, eu vou entregar a minha conta Google, você pode entregar a conta do Facebook, Google, ou se essa tua conta do celular. Assim que você clicou pra conectar com sua conta Google, você tem que aceitar os termos e cadastrar com a conta Google. Pessoal, enquanto loga aqui, eu já vou falar um pouquinho pra você aqui, ó, como funciona, ó, como ganhar, ó. Então, avalie as marcas que você tem experiência, atenção, preste muita atenção e seja sincero, existem pegadinhas que poderão invalidar suas pesquisas. Já vou falar sobre isso com você também aqui no decorrer do vídeo. Acumule 5 e solicite seu resgate, ou seja, com 5 reais você já consegue resgatar esse valor sempre, tá? Então aqui tem muitas, aqui é muito interessante que você, depois que acessar o site, leia, você acesse aqui, ó, clique aqui pra tirar todas as dúvidas que você tem, tá? Já no vídeo a gente não vai tá sanando todas as suas dúvidas. Então, se você tiver uma dúvida, vai ter aqui a resposta, com certeza, tá? Então, é um site bem legal, agora vamos logar aqui. Muito bem, já acessamos o site aqui, ó, tá aqui a total acumulado zero, né? Saldo zero, porque não fizemos nada ainda, né? Atenção, cuidado com fraudes e golpe, né? Aquilo que eu comentei no início, você ficar ciente que esse site aqui é gratuito, tá? Então aqui, ó, como ganhar? Avalie as marcas que você já teve experiência, tá? Iniciar um tour, né, ó, aqui atenção, preste muita atenção, seja sincero, existem pegadinhas que poderão invalidar suas pesquisas. Ou seja, pessoal, se você responder, chutar, ficar chutando por expostas aqui, o site vai bloquear o teu acesso, tá? Vai bloquear, pode bloquear teu acesso e também pode colocar, por exemplo, vamos dizer que se tivesse uma, em vez de você ganhar aí 15 centavos, você vai perder 15 centavos. Então, se você estava ganhando X valor, vai começar a perder, eles vão começar a tirar esses valores de você, porque você está errando as perguntas e se eles perceberem que você está chutando demais, errando muita coisa, você pode ter bloqueios aqui no site, tá? Então, tem que levar bem a sério se você for utilizar essa plataforma, tá? Marcas brasileiras, ó, só são consideradas marcas brasileiras aquelas presentes no Brasil, claro, né? Ganhe, acumule-se ingriais e solicite seu resgate, beleza? Então, fechou, isso aí. Ó, como ganhar a valentia? Tá, isso aqui já vai começar de novo, vamos pular aqui, já vamos direto para ver o que vai acontecer agora aqui. Então, aqui ele vai me pedir alguns dados, tá? E vamos preenchendo. Ele pede ali o teu CEP, você tem que colocar, só coloca o seu CEP e tá tudo certo, já começou, tá? Já começou aqui, então, ó, você já teve alguma experiência com SPAR? Pessoal, eu não sei o que é esse SPAR aqui, nunca tive experiência, eu vou colocar aqui não, mas se você não quer saber, quer saber se é, da onde é essa empresa, o que é essa empresa, vem aqui no Google, eu tenho um monte de aba aberta, mas não custa nada abrir mais uma. aqui, SPAR, acho que era isso, não, deixa eu ver aqui, SPAR, é isso aí mesmo. Ó, SPAR, tá aqui, ó, tal, 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 olha o meu chat de EPT que vai respondendo aqui em cima, mas olha aqui, fundado tal, 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 sede Países Baixos, ou seja, não é no Brasil, não tenho conhecimento, então volto aqui e coloco que não, tá? Tá, aqui ele já vai pedindo outra pergunta aqui, qual que é o seu CPF, então vai colocar, né? Depois que você colocou o teu CPF, clica em salvar e pronto, medidas de segurança, para a segurança dos usuários das pesquisas remuneradas, não pagaremos a recompensa em conta de terceiros, tem que ser na tua conta, já tá bem claro, ó, saldo de 10, acumulado 10, 10 centavinhos, valeu aquela minha resposta lá, né? Que foi só clicar, Barglays, Barglays, não sei o que é isso, eu venho aqui no Google, sempre é bom pesquisar para não chutar, não ter nada errado aí, não dá nada, ó, é do Reino Unido, não é brasileiro, então eu venho, já venho aqui, já coloco aqui, ó, já teve alguma experiência com, não, não, tá? Não tive nunca experiência com isso aí, já acumulou aqui, qual o seu gênero, tá? Masculino, salvar, ele vai perguntando, vai fazendo as perguntas para te conhecer também, vai te conhecendo, Tesco, Tesco, tem que cuidar porque como eles falam, às vezes tem umas pegadinhas, que às vezes a gente acha que essa empresa aqui é de fora, que a gente, né? E às vezes ela é do Brasil, então aqui, ó, Tesco, é fundado tal, tal, atendimento, fundado, aqui, ó, não, não é Brasil, então eu não tenho conhecimento, nunca tive experiência, tá? Vou fazer mais um aqui para vocês verem aqui, ó, a 30, ó, aqui a 30, já foi acumulando, vai fazendo aqui, ó, uma equipe de prevenção a fraude está pronta para analisar a quantidade de veracidade das suas informações, aí, que legal, eles já vão analisando a veracidade das informações que eu estou passando, né? Como eu falei, o site, ele é sério, que a data da sua, qual a sua data de nascimento, vai preenchendo os dados que eles vão perguntando e pronto, ó. Veio a mesma pergunta aqui, ó, não, né? Já respondi essa aqui antes, mas veio de novo, tá tranquilo. Comente com qualidade, ó, aumentou aqui, tá? Os comentários são importantes para as empresas, para identificar que sua experiência é real. Show! Eu já, não, nunca vi falar mais, por questões de garantia, a gente vai testar e vai ver o que é isso aí, né? Da onde é? Aqui, ó, série na Alemanha, então, nunca tive contato com isso. Vai aumentar aqui, ó, 50 centavos já, pessoal, olha aí, ó. Quando você pensa em FedFood, qual frase melhor identifica a sua personalidade? Aí, vamos ver aqui, ó. Mais um aqui, eu vou fazer esse aqui só, pessoal, e deu, né? Senão o vídeo fica muito grande também, né? Porque aí é melhor você ir fazendo aqui, ó, nos Estados Unidos, série nos Estados Unidos, Washington nos Estados Unidos. Então, não é Brasil, nunca tive experiência com isso. Então, eu coloco que não. E olha que fácil, simples para você ir acumulando aqui, ó, 60 centavos, tá? Então, é tranquilo para você somar e fazer 5 reais num dia, é muito moleza, ó. Então, responda com calma, tal, 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 espécie entre as interações. Pessoal, beleza, é isso aí, ó. Agora é só ir continuando aqui, ó, 7 Eleven. Vamos ver, ó, essa é uma marca, parece que deve ser brasileira, mas deixa até tirar a dúvida aqui. 7 Eleven, não, parecia ser brasileira aí, mas não é, né? Ela é Fundação Texas. Então, eu nunca tive contato. Não conheço. Já aumentou aqui, ó. Bom, é isso aí, pessoal. Vou parar por aqui, porque vai vir bastante aqui, então vai levar um tempinho aqui, mas se você tirar uma horinha aí, você junta 5 reais aqui, tá? Facinho para fazer. Parei, parei, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar longo aí, porque você tem que tirar aí uma horinha do teu dia aí para ficar fazendo isso aí. Tira uma horinha para você ganhar 5 reais aí. Como eu falei, quando você tem um tempo extra aí, um tempinho sobrando, você vai ali, abre o site, vai respondendo umas coisinhas, para, faz outras coisas. Quando tem um tempinho, volta no site, vai respondendo, você vai ganhando aí com isso aí, tá? Como eu falei já lá no início do vídeo, não é para ficar rico com isso, mas sim ganhar uma arendinha extra, tá? Então, gente, eu vou deixar o link aqui. O link não precisa, né? O link, vocês já viram ali o nome do site, é só ir ali no Google, pesquisar, né? Como eu já estava fazendo várias pesquisas, vou utilizando o Google, pesquisa o nome do site ali, tá? Ali na descrição do vídeo, eu vou estar deixando outros produtos também ali, que podem ser bem interessantes para você que quer ganhar uma arenda extra, tá? Tem alguns cursos, treinamentos, coisas bem interessantes, vale a pena você conferir, tá bom? Então, volto logo mais no próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.